Nós somos feitos um groto de comenda Como chave e ofenda, como a turma e a mão O nosso amor, a camassuta, é juventude É demais, parece um pernudido, corpo, alma e coração Sinceramente, amor, eu tenho que me beliscar de vez em quando Pra ver se é verdade ou estou sonhando Se a gente assim sempre se diz Quem pode então ser mais feliz? Eu me convenço Literalmente em suas mãos, apaixonado Do outro planeta eu já fui seu namorado Esta paixão entre nós que já É coisa lá de Deus, cuida de mim Porque você é mais real dos sonhos meus No temporal você é meu farol de comenda Meu sol não brilha sem a luz, meus olhos veem Nós somos feitos um groto de comenda O nosso brilha sem a luz, meus olhos veem as silêncios O que é que mais parece que o povo abre o coração Sinceramente, amor Eu tenho que me beliscar de vez em quando Pra ver se é verdade ou não estou sonhado Se a gente assim sempre se quer Quem pode então ser mais feliz? Eu lhe confesso Literalmente em suas mãos Apaixonado Todo planeta eu já pude seu namorado Esta paixão que nós temos É coisa lá de Deus Cuida de mim Porque você é o mais real Dos sonhos meus No temporal você é meu O farol de brilha O sol não brilha sem a luz Dos sonhos meus Cuida de mim Porque você é o mais real Dos sonhos meus Tchau Tchau